Então é assim, é o seguinte, são as histórias que eu vos vou contar Depois da história que vos conto, no fluir da história a gente vai fazer uma experiência de ser, uma experiência de ciência E depois vai haver um concerto no final com o título In à Vida Então a história começa por aqui, começa pelo título da árvore O título desta árvore é a fruta madura apenas do chão Aquilo que eu quero dizer é, portanto, o bom da vida a gente não pode chegar e arrancá-la Porque ao arrancar não está pronta E o bom, para que seja bom, tem que ser dado, como a maçã Por exemplo, se nós chegarmos à árvore e arrancá-la a maçã Quando mastigás a maçã, vais ver que essa maçã está madura, não é aquela maçã que a gente queria Para que isso aconteça, temos de dar tempo ao tempo, porque a fruta fica madura e a árvore liberta E só então é que podes pegar nessa maçã e a tal maçã querido Portanto, assim como na maçã, a vida também, se a gente for à vida E tirar o bom da vida, primeiro, a ser bom tem de ser dado Ao estarmos a tirar, vai fazer com qualquer alguém Logo, não é bom, não é aquilo que a gente quer Há mais a guardar, para que venha o bom que a gente quer Certo? Então, é isso o título, é com isso que eu quero dizer Que é, temos de aguardar que as pessoas estejam maduras Para que elas sejam aquilo que a gente quer, o bom Crowdfunding love significa o povo a apoiar o amor E o amor é aquilo que eu identifiquei como aquilo que nos liga A nós, como uma família só, os humanos Ligamos a nós, a nós E liga a nós, humanos, ao planeta Porque se há dois mil e dezesseis anos atrás deixassem de existir amor As mulheres deixavam de dar carne, sangue e osso Para todos os humanos que agora estão cá Portanto, se o amor acabasse há dois mil e dezesseis anos atrás As mulheres deixavam de procriar Os humanos já não estavam cá neste planeta Portanto, o amor, aquilo que nos liga a nós Como uma família, também é o que nos liga a nós Nesta família, na planeta E o amor é uma daquelas coisas também que é muito interessante O amor, para que se sinta amor O amor é, quem tem amor para dar, só o sente quando dá Porque quando se tem amor para dar e não se pode dar Aquilo que sente não é amor, é outra coisa Portanto, o momento em que sentes o amor Tu tens por alguém, é o momento em que essa pessoa se abre E tu podes dar o amor que agora, ah, sente É porque estás a dar esse amor que o sente Não é à espera que venha de lá É isso exatamente o que estás a fazer Exatamente Estás a dar o teu amortismo Direito, e é para vocês estarem a ouvir Que eu estou a sentir Eu arrepido nesta conversa Acertados? Estamos assim punidos Certíssimo Testar, contemplar, conhecer É a verdade que eu tenho para criar Portanto, tudo o que eu tenho aqui Eu começo por testar Contemplo, fiz E aí se está fiz Testa outra vez Já que a primeira funciona E é assim que eu acabo de fazer isto E depois, desfrutar a verdade do ser humano É aqui Portanto, eu virei esta minha receita Que eu tenho usado Para pintar, escopir, música, prefaz, também É a receita criativa que eu uso E eu virei esta receita criativa Para desfrutar a verdade do ser humano Portanto, estou a virar isto para a bolha do coletivo humano E é o seguinte Aqui começa a história Desfrutar a verdade do ser humano Eu cheguei à conclusão Que nós habitamos um ecossistema Ah, desculpem, para lá O ar Entretanto, eu sou teu Não acredito em Deus Deus fez isto para a gente E a mim não existe Eu cheguei à conclusão Que nós habitamos um ecossistema O que não quer dizer que fazemos parte dele Mas, ao que lá Não estou a falar em naves espaciais e ETs Isso é criação humana Estou a falar biologicamente Por exemplo Nós somos um ecossistema Nós somos 10% humano E 20% bactéria Muita dessa bactéria Vem das nossas mãos Já porque são as nossas mãos Que dão cá de 100 anos Que são as mãos que há tão e como delas E depois outras bactérias Que a gente vai apanhando À medida que vamos entrando Para dentro do ecossistema E o que é que acontece aí Temos as nossas Depois temos outra bactéria Que a gente vai para a natureza Em que encontra condições de nós para viver Encontra um ecossistema Onde elas podem viver E essas bactérias Ao meu ver Têm duas opções Uma Encontrar o fluir do sistema Adaptar-se com isso Fortalecermos A nós e a ela Porque habita um ecossistema saudável Ou então Essa bactéria Alimenta-se de nós O que cria instabilidade No nosso ecossistema E que já sabemos Que é que acontece Ficamos com eles Mas também não estou a dizer Que os humanos são Uma bactéria má Só estou a dizer que nós Não pertencemos neste ecossistema E agora Cheguei lá Com esta experiência de ciência Que eu fiz Não inventei nada Descobri Somente Uma ferramenta Da qual são os Muito 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 Pouso usar Provavelmente os melhores Neste sistema solar Que é a nossa imaginação E pronto E com isso E com este pauzinho Consigo fazer Consegui fazer Uma experiência de ciência Que envolve Eu estar Subtitivamente A voltar a fazer Esta experiência Com quem ainda não ouviu Portanto Vocês querem fazer A experiência de ciência Que o que eu fiz Para chegar A conclusão Que eu cheguei Podem chegar A outra conclusão Mas eu cheguei A esta conclusão De achar Que nós somos Alimistas Neste ecossistema Num aspecto biológico Com esta experiência Então é assim Com este pauzinho agora E com a nossa imaginação Vamos retirar Um elemento Do ecossistema E na nossa imaginação Temos um gráfico A mostrar o balanço Do ecossistema Ao tirarmos alguma coisa Se alguma coisa Sentir falta Então faz parte Por exemplo Numa estrutura sólida E se estás a mexer Na parte que faz parte Da estrutura Ao mexeres E tu começa a ir Oito para lá Isto não se pode É a estrutura Estas em ideia Portanto ao mexer Se fizer falta É porque faz parte Vamos lá avançar No exemplo Com este pauzinho agora Vamos retirar Um elemento O ovo mesquite Só o ovo mesquite Todos os mesquites E todos os ovos Que estão no ecossistema Ficam cá os mesquites Só vamos tirar os ovos Cá está Vamos lá usar a vacina Vamos lá usar a vacinação Para ver o que é que aconteceu Ora os mesquites Metem os ovos na água Ao tirarmos os ovos da água O peixinho pequenininho Comia o ovo Já não tem O outro peixinho Comia aquele peixinho pequenininho Também já não tem Portanto percebemos que Ao tirar o ovo do ecossistema Outras coisas já estão a tombar Com elas Significa que no nosso gráfico Ao tirarmos o ovo Outras coisas caem Faz parte Está a fazer falta Está a tombar Tiras o ovo O peixinho já não come Então significa que o ovo Faz parte do ecossistema Correto? Então isto é uma experiência Que a gente está a fazer Está a funcionar A primeira funcionou A segunda também Portanto julga Mas eu como já tentado Pensar muito há Bastante tempo disto Eu cheguei à conclusão Que o ecossistema É tão ligado Tão ligado Tão ligado Assim Mesmo Que as presas Precisam dos predadores Sabemos que os predadores Precisam das presas Mas não é tão óbvio Que as presas Precisam dos predadores Para terem habitibilidade Neste ecossistema Mas precisam O exemplo que vos dou Há 70 anos atrás Na América Quando começaram Esta história Dos parques naturais Um deles era Yellowstone E havia lá búfos Assim como também havia Lobos Predadores Que caçavam búfos Que eram presos Como agora Aquilo ia ser Parque natural E as pessoas iam estar lá Os americanos acharam Que havendo os lobos lá A caçar os búfos Podiam também Caçar humanos Então decidiam Que se foda A limpá-los Com os lobos E assim Já não há risco De atacar os humanos E olha E os búfos Também são caçados E assim fizeram Caçaram todos os lobos E ao caçarem todos os lobos O que é que são os búfos? Desapareceram Desapareceram Deixaram de ir para lá Muito simples E agora voltavas Uma outra chave Neste ecossistema Tal qual como na maçã Cai Abedrece E semeia de volta Para o ecossistema Tudo semeia de volta Para este ecossistema Incluindo a carcaça De búfos E é assim O lobo caçava um búfos Que se alimentava dela E depois deixava uma carcaça Que ataria uns animais Que ataria uns animais Que mexiam na erva Que fazia crescer um pasto Que ataria uns búfos Quando os americanos Limparam o predador Deixou de haver aquela carcaça Para alimentar aqueles bichinhos Fazia crescer aquela erva Os búfos o ano a seguir Porque o balanço Tinha sido interrompido Aqueles animais Antes que faziam crescer Aquela era Morreram à fome Porque não havia o predador Para deixar lá A carcaça do búfos Que semeava condições Para que os búfos voltassem Às vezes já terão lá Os lombos A vinha que voltou Os bichinhos Paramos Percebem? Agora Já sabemos Tirando o elemento Qualquer Como o sistema cá O exemplo que damos Do ovo Também já sabemos Que isto é um ecossistema Tão ligado Que as presas Precisam dos predadores Portanto não podemos Eliminar os predadores Agora Eu tenho de dar atenção Constantemente Constantemente Estou na quieta relação Onde a questionar Onde a questionar Não estou a dizer Que é verdade Que eu digo a verdade Porque foi que o céu Onde a questionar Vamos lá tirar os humanos O que é que acontece Olha Os animais que nós domesticamos Assim como um elástico A gente está à natureza Pegámos nesse elástico E trouxemos para dentro A nossa bolha De moria coletiva E fizemos a nossa criação De animal doméstico O momento em que a gente largar Esse animal Tal como um elástico Vai voltar Ao seu estado natural Porque faz parte Até na Amazónia Uma das pessoas Vivem em balanço da natureza Ali para acessar Os três portos Dentro de cerca Que vão dar aquelas soluções O que desaparece Que a gente é aquilo Que a gente tem convertado Tudo Por exemplo Aquela máquina que está ali Não é deste planeta É da nossa imaginação Isto não quer esclosar-vos Isto não está cá Enquanto nós de cá estivermos E o segundo Que nós desaparecêssemos Esta máquina que estava ali Deixava de ser Nesse preciso segundo Ficava Deixava de ser Já nunca mais Minho ser que trabalhava Com esta América da Atleta Isto não foi o senhor da gente E isto já vem crescer Mais neste planeta Prova de que não é Faz parte da nossa imaginação E só assim Porque em termos de ser de ficção Que o ser que hoje é verdade Mas tiramos os humanos É de ficção Porque o que nós estamos a falar É da boa memória Coletiva dos humanos Confundimos Calma Confundimos O passado Com o presente Tira-nos do presente Vocês pensarem agora Por exemplo A maior fortuna Tu tiraste esta vida Sabe o que é que foi O que tu deste à vida E o resto A volta eu disse Sabe o que é que é Lixo Da nossa imaginação Pronto Já viram como é que Eu cheguei à conclusão Fiz a experiência com vocês E eu não estou a dizer Só que é que vocês estudam Estou a questionar Estas expressões Que é isto Que eu estou a aprender Porque eu digo Faço E depois vejo as expressões Olha faz sentido 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 É por parte Que é parte de nós O sentido é aquelas coisas Aqui o segredo é Eu estou a conseguir Resposta sem fazer a pergunta Porque se eu fizesse a pergunta Havia uma resposta Que encaixava nessa pergunta O que não quer dizer Que seja honesta A honestidade é isto Eu não estou a dizer nada Faz sentido É coisa que vocês já sabem E a melhor parte Não tínhamos que pensar Mas É realmente Não é assim Olha Se pensarmos bem Vou dizer o seguinte Sabes o que é que está a existir agora Assim como nunca mais Vamos ter 13 anos Cada segunda passada Desta conversa já não existe O que está aqui agora É essa tal boa Lemória Porque nunca mais Vamos ter 13 anos O que quer dizer Cada segunda passa Já não existe O que existe É a nossa memória O que há é O agora Isto é o mais certo Que tudo o que vos estou a contar agora E tudo o que vos possa dizer Palavras humanas Posso-vos garantir uma coisa Certinho Tiretinho Há bem Eu só me acho Já vi gente a merrer E o sol continua a nascer Há hora Assim como o inverno Também aparece a hora Então que isso aconteça Que é da segunda parte Segura-se ao céu Nós estamos a vir Já a 462 metros por segundo Para o nível E isto Não estás a sentir Mas é uma velocidade VLOG Está à nossa volta E garante Que isso é mais certo Do que tu estás a ouvir Agora aqui Porque é tão certo Como amanhã nasce o sol E para o sol nascer O velhete tem que voltar E se faz com que este ponto Está a viajar 1600 e tal quilômetros por hora Em órbita da terra Porque olha Em órbita do sol Muito mais rápida ainda E era aqui Sabes Estamos a viajar Para o nenhum homem Já alguma vez foi Isto vos garante Portanto Se aparecer alguém a dizer assim Por aqui Repita Para o nenhum homem Já alguma vez foi Isto está aqui É coletivo Meus amigos Somos um coletivo Somos uma família de sol Portanto E olha Vamos dar outra coisa Steve Hawking Não esquece Ele diz que Queremos o risco de ser alienados Por uma inteligência artificial O Steve Ramiz E o de olhar Que sou eu Diz assim Desculpa lá É porque nós já fomos alienados Pelo Pinóquio Barra Econia Mundial Que é a criação humana Tal qual o comércio da máquina Desaparece que a gente Portanto não faz parte da sua natureza E a economia mundial Ao serve-se a verdade Em sentido da palavra Que é E vocês sabem Economia barra poupanças Porque vocês pegam no vosso dedo A testificar o máximo possível E conseguir o máximo Podem com esse dinheiro A economia mundial Faz a oposta Vem de lixo Convéns-se a reciclar o disco Vem de bem cobrar Lixo mais rápido A economia mundial Diz que somos muitos Mas a economia mundial A distinta Apresenta a alimentação fora Digo business Pinóquio Ficção Para controlar a massa E alienados Quero dizer Deixamos de viver Pouco Somos nós Para alimentar uma agriação Que não faz parte da gente Alienados Quero dizer Deixamos Por exemplo Se eu fosse agora Aparecer com um compromisso Que curasse o câncer Eu era uma ameaça à economia Stocks ou crash Deixa de lutar cedo E eu não want to put a man Que é um compromisso Que nos cura A nós Que alimentamos essa merda Do que acreditamos E isso já está A sobrepor àquilo que nos liga Aquilo que nos liga É porque se o amor Desiste daqui Essa merda Veio toda a besta-moleiro É assim? Portanto Somos escravos Vou já no zero Economia mundial Com os políticos Incluindo os políticos de Portugal Gente feita com cabeças Pensar melhor que há gente Gente que está perto dos deuses Tem as cabeças Páganos Super-homens Fazem grandes planos Aplicam os planos Os planos que o animal Quero estar a pagar Escravos Escravos E sabes porquê? Porque acreditamos É porque pensamos que somos livros Que nos ocupam o momento Enquanto se acreditam Isto é como uma única para o futebol Não é? Eu estou a falar agora Que o bolha de mora Enquanto estiver assim Um indivíduo Acredita no clube O coletivo de indivíduos A acreditar Faz aquilo que o clube é E assim Da mesma maneira Que é um Querido Este velho da religião Que andou Por muito tempo A controlar massas Para conhecimento E poder Porque a religião Estava-se tanto bem Com o rei Com o outro Já viste que a religião Tinha que fazer sobre esses Em torno Reis Reis São o seu poder Caralho Então os gajos Dizeram assim Confesso-te que tinha querido Que isto fica aqui No teu marido Largo E tu ainda és confessar Os teus e os teu marido Vamos lá ver o concerto assim Olhe Viram a velocidade Como vos falei É o tácno Isto é certo Certinho de bitinho Quero-vos trazer fora Da bolha de memória Em que eles me apresentam Agora Ou agora Se a gente pensar bem O que nos interessa Está para vir Porque é porque temos Serviços E olha Outra O futuro Ninguém aqui vive Mas Aposto de garantir O futuro Já nos vê a nós Porque Olhe Por exemplo Esta criança É assim que vai crescer A ver-nos A usar o exemplo Para o futuro Porque o futuro Que eu estou a falar É humano E a gente não nos vê Mas estamos a criá-los Eles seguem-nos Aquilo que nós somos Para o futuro Portanto o futuro O futuro Olha-nos na cara Vê-nos nu Enquanto a gente está Da equipa Esta marida toda É difícil Para as crianças Poupar e ter A melhor parte Destes filmes Na merda Que ainda temos Que ter na cabeça Deles Porqueria 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 Então como o projeto É esse Como o projeto É Virei a minha técnica Criativa Paz-te para os amantes Estou a vos a introduzir Uma história Recente De agora Que até vos faz pensar Por exemplo Noutras histórias Já foram voltadas Mas isso não sobrevê O meu aspecto Do seu artista posto Isto é uma por cento Mas a ver com o certo Se acreditares Fazes bem Pô também Acredito Que o que está aqui É no seguinte Eu encontrei-me a mim Olha eu digo Eu escrevi agora Uma coisa que é Eu trago as almas Dos nossos antepassados Encontrei-me no mesmo sítio Eu não encontrei-me a minha O coração O amor O intenso é a minha O que está a vir Vou viver Até quando não sei O que é viver Certamente O que é cada vez Olha o professor da vida Olha o que a gente leva Desta vida O maior professor Que a gente leva Desta vida É aquilo que a gente Deu à vida Para como o amor É o dar Chega a brincadeira Nem espero Que o meu amigo Volte Porque eu já Me conselhei aqui Eu não acho que o senhor Eu não acho que o senhor Eu não acho que o senhor